São Paulo tem fama e todo mundo diz que é a maior potência do nosso país O seu interior conhecer eu quis, viajei todo o estado e fui muito feliz Campinas, Barretos e Mogi das Cruz, Brotra e Atibaia, Santos e Queluz Ilustre a paulista que tudo produz, é a estrela que brilha e o mundo seduz Calpateja, Uba, Uru, Bananá, Ribeirão, Preto e Tuparmitar Pirassu, Munga e Jabuticabar, Paragua, Sussuruca, Baipinha Piraju, Olímpia e Araçatuba, São Roque, Ponteia, Rio Preto, Angatuba Piranixaria, Marileu, Batuba, Iarara, Quarecará, Guardatuba As melhores do estupro Jundia e Lorena, Prudem de Rio Claro, Santo Anastácio, Avaré, Santo Amaro Franca, Ourinhos, Bragança e Amaro Putu, Catuque, meus pais se criaram São Carlos, Limeira, Lince, Jambeiro Piracicaba, Bofete, Cruzeiro Cricasa, Branca, Piquete, Barreiro Itatete, Ninga, Bernardo e Mineiro Santa Cruz, do Rio Parque, São Sebastião Caçapava, Itápolis e Promissão Batatais, Bebedouro e Cubatão São José dos Campos e outras povoações O Estado de São Paulo é ver uma nação Tanto em riqueza e em população Por isso que eu digo com muita razão Do rico Brasil, São Paulo é o coração São as Tops do Estoco É grande meu desespero Choro lágrimas seguidas Fui traído por alguém Alguém que foi minha vida Uma lagoa de pranto É a minha residência Despreza é golpe doído Leva a gente à decadência Oh, virgem da Conceição Ai, ai Me ajuda a ter paciência Moro na rua, tormento Em frente à desilusão Travessa da falsidade Esquina da humilhação No quarteirão da tristeza Amargura não tem fim Lavo o roço com o branco O destino quis assim Porque será que a sorte Ai, ai Não quis sorrir para mim Barracão vem a sobrar O cunhal da falsidade Sem pena feriu meu peito Durmo com a solidão Companheira do meu leito No jardim do bem querer Eu distraí passeando A saudade me abertou Essa triste solidão Minha esperança morreu Está nos braços de alguém O amor que já foi meu Quem mais amo nesta vida Ai, ai Não foi pra mim que nasceu Meu silêncio é profundo A esperança está morta O destino é uma espada Que sem piedade corta Ilusão me disse adeus E pra mim fechou a porta Da janela olho pra lua Meu peito gemido solta A brisa me desbaixinho Ai, ai Seu amor nunca mais volta Só as tops do estoco Adeus São Paulo Adeus meus pais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Vão-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Pois coração que se ama Viver longe não convém O meu amor foi-se embora Preciso partir também Vou fazer a despedida Daqui para muito além Adeus São Paulo Querido Sigo no primeiro trem Adeus Adeus São Paulo Adeus meus pais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Minha mãe quando eu partir Não chores tanto eu lhe peço Não vivo sem meu amor Francamente eu lhe confesso Sei que a Goiás Sei que a Goiânia chora Sei que a Goiânia chora Aguardando meu regresso Por isso deixo São Paulo Por isso deixo São Paulo e para sempre A saudade avançar Pois amor quando é sincero Sofre não perde a esperança Quanto mais nós que se ama Desde o tempo de criança Adeus Adeus São Paulo Adeus meus pais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Minha mãe me deu conselho Pra desistir do meu bem Sei que não resistirei E vê-la nos braços de alguém Cada um tem sua cruz Sem ela não vai ninguém Porque quem tem amor sofre E quem não tem sofre também Adeus Adeus São Paulo Adeus meus pais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Vou-me embora pra Goiás E talvez não volte mais Estou com Detonando emoções No sistema sertanejão Por ser um bom patriota Trago o Brasil no meu coração Embora sou sertanejo Vou fazer a explicação Para o homem da lavoura Que é o esteio da nação Que ainda não conhece A riqueza desse torrão Começando do Amazonas Que é o maior estado Na produção da borracha A Amazônia está separada Para produzir a castanha O Maranhão é falado Na produz a carnauba Que garante seu mercado Piauí produz babassu Ceará produz a banana Rio Grande do Norte Macau Pernambuco Produz a cana Paraíba Fibra boa Lagoas Ninguém se engana É terra de bom produto Seus coquerais São bacanas O Sergipe O Sergipe O Salgema É a produção principal Vai além do petróleo Produz o coco e o cacau E na produção de queijo Lembramos Minas Gerais Minas é um grande estado De riquezas minerais Estou com produções Os milhozinhos O Estado Espírito Santo E o Rio de Janeiro É bom Todos a cana do açúcar Arroz o melhor budão O Estado da Guanabara É o caçula da nação Santa Catarina Marinha é o trigo Sua melhor produção Goiás produz muito arroz Além do fume O feijão Na criação de gato O Mato Grosso é o campeão Criou o Rio Grande do Sul Da uva e o vinho pão Paraná Café e o vinho São Paulo é o rei da nação Estou com detonando emoções No sistema caipira No sistema sertanejão Paraná, celeiro do café Pelo teu glorioso passado Aqui vai a mensagem de fé Desta viola que chora O teu triste fado Sou um caboclo que vê com tristeza Teu café penagiada queimado Mas que sabe que teu povo forte Nem diante da morte se vê derrotado Paraná tem um rico tesouro Terra roxa por amassapé Será sempre o filão de ouro Que fez enxadeiros virar coroné Aconteça o que acontecer Por remédio enfrentar a maré Porque sei que tu paranaense Se perde ou se vence Está sempre de pé Rona e Braga e Nelson Maculano Patriotas em leis impendidos Tu verás um novo amanhã Com teus cafezais novamente floridos Deus é pai e não é padrasto Enfrentemos a luta unidos E o progresso não pode parar Temos que levantar um gigante ferido São as tops do estoco Paraná, veja em teu semblante Que o luto cobriu tuas plagas Não há mais o café verdejante Que o nosso Brasil pelo mundo consagra Não lastime a sorte, irmãos Que a tristeza em breve se apaga Vou jamais ficar abandonado Quem tem a seu lado Uma igual a Neibraga